Aí Will, as novinhas tão chegando pra mim lá no Instagram Tão querendo tudo saber se você é isso mesmo Daí eu cheguei pra eles e falei assim Will DF é tipo novela da Globo Vale a pena ver de novo O Will tá me socando e não quer mais parar O Will tá me socando achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gozar Empurra, 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 empurra até eu gozar O Will tá me socando e não quer mais parar O Will tá me socando achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gozar Empurra, empurra até eu gozar Empurra, empurra, empurra até eu gozar O Will tá me chupando e com a língua vai devagar O Will tá me chupando e com a língua vai devagar E nós estrega, estrega, passando em você A check e nós estrega, estrega, passando em você A check e nós estrega, estrega, passando em você O Will tá me chupando e com a língua vai devagar O Will tá me chupando e com a língua vai devagar E nós estrega, estrega, passando em você A check e nós estrega, estrega, passando em você A check e nós estrega, estrega, passando em você A check e... O Ruio tá me socando e não quer mais parar O Ruio tá me socando achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gozar O Ruio tá me socando e não quer mais parar O Ruio tá me socando achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gozar O Ruio tá me chupando e com a língua vai devagar O Ruio tá me chupando e com a língua vai devagar Passa me você é cheque, mas estrega, estrega Passa me você é cheque Ruio tá me chupando e com a língua vai devagar Tchau, tchau.